Porque todo filho de Deus nasceu para vencer e quando se faz um festejo como esse nós conseguimos sim E observam a oportunidade de um pai, de uma mãe de família para conquistar dias melhores para sua família Então parabéns Edinaldo Ribeiro, parabéns Cruz das Almas e teremos aqui o melhor festejo junino da Bahia Viva Cruz das Almas!